E aí, pessoas! Eu sou o Edu Reis, esse aqui é o Fábio Reis, aquele ali é o Flávio Reis, e esses aqui são os gatos Reis. Não. Automas. Automas. A gente vai jogar aqui root, né? Tô jogando com as rapinas. O Fábio tá com... Aliança. Com aliança. Flávio é o malandro. Tô demalando agora. E a gente, pra preencher o tabuleiro, a gente vai usar os gatinhos aqui, a versão Automa, que tem no Better Bot, Better Boot Project. Não é o Automa que vem na expansão. Então é um Automa mais... Eu acho mais difícil, eu acho mais divertido. Então, quem vai começar é o Fábio, né? Sem mais delongues. Bora lá. É o Fábio, é o Fábio. É o Fábio. Vai. Mostra um pouquinho do vinho. Vamos ver o que dá pra fazer. A primeira coisa é botar uma aliança em qualquer lugar. Uma simpatia. Uma simpatia. Como a gente tá usando o Automa, a gente não usa o mapinha, né? A gente tá usando aqui os numerozinhos pra dizer qual que é a clareira maior, qual que é a menor, né? Vou começar por aqui. Não, por que não? Por aqui que tem mais opções pra andar depois. Então tá bom, tem que gastar uma carta de rato pra botar simpatia aí, ou... Carta de rato. E passar, né? Tudo bem. E tu não marca ponto por essa. Não marca ponto por essa. Então pode continuar spamando simpatia. Ai, ai. Ah, perdão. Desculpe, desculpe, desculpe. Não é daqui que eu gasto. É dos apoiadores. É dos apoiadores. É daqui. E daí só pode spamar agora simpatia adjacente? Exatamente. Então é o seguinte, ó, o Fábio ali, ele gasta apoiadores, que é aquele baralho que fica lá no cantinho. Por que que tu jogou isso aí e faz aquele item? Que item? É esse aqui, ó. Mas esse aqui tava aqui nos apoiadores, eu não posso usar. Ele não consegue criar carta. Carta ele só cria na mão. As cartas da mão dele ele pode usar pra criar e também vai usar pra angariar novos apoiadores. É isso aí. Também vou perder todas as minhas simpatias de início. Eu vou fazer outra simpatia. Em qualquer. Ok. E aí, tu já ganha um ponto? Agora eu vou pro meu dia. Cria usando simpatia. Eu tenho as cartas da tua mão. Tu tem o coelho e tu tem o rato. Tá bom, né? Ih, Flávio começou na maior floresta, né? Tem seis clareiras de início. Eu não vou criar porque eu não tenho o que fazer. Eu vou mobilizar. Adicione uma carta da mão baralha. Isso aí. Isso aí. Isso aí é uma estratégia. Se vai dar certo, eu não sei. Tá dá. Mas tentar, eu irei. Ainda não descobri como eu vou pôr guerreiro no campo. Então, parece que esse jogo vai demorar umas duas horas. Então, já vai fazendo uma pipoca lá enquanto o Fábio escolhe o que tá fazendo. Quando ele espera a morte. Ele vai mobilizar uma galera ali. E é isso. Acabou. Ele começou a disseminar o ódio. Eu só posso comprar uma carta. Operações Militares não tem. Compra uma carta. E descarta. Tá aí na tua frente o baralho, cara. Desculpa. Então, agora é o malandro. Aí, ó. Então, tá. Eu não tenho item pra reanimar, então eu vou deslizar. Deslizar e fazer um movimento, né? Pra clareira dele. Não. Ali não é raposa, né? Não. O único raposo é aqui onde eu tô. Então, vem pra cá. Desliza pra cá. Então, esse deslizar é o único jeito de ele se mover para florestas. Eu vou explorar. Aqui, ó. Achou uma bolsa. Ganha um ponto toda vez que explora, né? Ganha. Ganha. Tá escrito aí. Uh, ganha. Gostamos, gostamos. Desculpa, nunca joguei com esse boneco. Ah, eu podia estar em raposa agora. É. Mas não tá. Na próxima, na próxima, na próxima. Pode se mover com a raposa. Eu vou batalhar. Contra quem tu vai batalhar? Com o... Os gatinhas? Ou contra o Fábio? O Fábio tem. Só que pra batalhar com ele, se tu remover, o que é meio óbvio, né? Que tá sozinho ali. Se tu remover, tu tem que dar uma carta de coelho pra ele. Se tu não tiver carta de coelho, tu mostra pra ele que não tem e o Fábio pega daqui. Essa carta vai para os apoiadores. Porque aí a aliança tá sendo oprimida, entendeu? E aí... Ok. Então, não precisa rolar, porque tá em defesa, né? Então, devolve aí pro teu tabuleiro. E ele vem pra cá. É, o Fábio agora é hostil. Então, o malandro é anti-aliança. Rodeio a aliança. E eu vou atacar os gatos. Ok. Então, agora tu rola o dadinho aí. O máximo de dano que tu pode dar é 2, porque tem duas espadas. Nossa. Nossa. Removeu aqui o gatinho. Hostil também. O gatinho tá hostil também. Nossa. Nossa. O que é hostil? A partir de agora, cada guerreiro que ele remove, guerreiro que ele remove de uma facção hostil, ele ganha ponto. Como se estivesse destruindo um marcador, né? Mas o Flávio, tu não falou o que teu carinha aqui, teu boneco, faz? O árbitro. Ah, o árbitro, ele tem a habilidade de proteção. Antes de rolar dados na batalha, o defensor pode recrutar o árbitro na clareira de batalha. O árbitro marca um ponto e adiciona espadas não danificadas ao máximo de danos rolados. Ou seja, pode aumentar dois danos se defendendo no caso, né? Interessante, ele é tipo um guarda-costas. Muito bom. É, tá aqui, né, tá aqui. Fechou? Vai fazer mais alguma coisa? Ah, deixa eu ver. Deixa eu andar, eu não vou ter coisa pra... Aquela mochilinha lá, tu pode botar na trilha lá de baixo, que aumenta o teu limite de itens na mochila. Melhor, então. Isso. E não ocupa o meu espaço aqui. Exatamente. Onde é que tem raposo aqui? Tem lá embaixo. Embaixo. E nesse lado aqui. Eu vou... Eu vou andar... Move. Aqui pra raposinho. Tá. E daí eu encerro o meu dia, vou aponetecer. Não tô na floresta. Então eu compro uma carta. Ok. Tenho só três cartas. Ok. Passei. Gatos. Agora são os gatos. Os gatos, eles fazem o seguinte. Eles vão revelar uma carta de ordem. Então a carta de ordem deles é raposa. A primeira coisa que eles fazem é criar o item que tá aqui. Independente da pontuação, né? Então eles vão marcar um ponto. Um ponto para os gatinhos. Tá. Sabe o que foi pra raposa? A carta de ordem é raposa. O que vai acontecer agora? Eles vão batalhar em cada clareira do naipe da ordem revelada. Comigo. Então só o Flávio que divide ali com eles. Saiu todo na cabeça. Eu vou deixar aqui que o Flávio mesmo rola o dado pra ele não xingar a gente quando a gente matar ele. Eu tô dois danos, né? Mas é só um dano, né? É, tu dá dois. Eu vou chamar na proteção. Não, mas isso aí é os outros caras que podem te contratar, cara. Não, mas eu gosto de me defender. Eu tô me defendendo. Ué, mas não é assim que funciona. Eu tô me defendendo. Isso aí é os outros te contratam pra usar as tuas espadas. Eu quero me contratar pra me defender. Rola o dado aí, mano. Mas eu quero me contratar. O maior é dos gatinhos. Eu sei. Zero, zero. Só que o máximo de dano que ele dá é um. Então ele danificou um item teu. Tu pode escolher qual que é um aí. Se der uma porrada, um item vai pra danificado. Danificou uma espada. Beleza. Então batalhou com todo mundo que dividia lugar. Beleza. Recrutar. Ele recruta quatro guerreiros divididos nas clareiras que ele governa do naipe da ordem revelada. Então vou pegar aqui quatro gatinhos. Então vai botar aqui. Aqui ele governa. Aqui ele governa. Aqui ele governa porque tem a construção. E aí é o seguinte. Seria um quatro, né? Esse aqui, ele vai sempre na menor delas. Aqui tem dez, quatro, seis. Então vem pra cá, pra ponta. Tá? Beleza. Recrutou. Construir. Ele vai construir. Do naipe aqui, raposa, são as serrarias. Ele vai construir onde? Uma clareira do naipe da ordem revelada. Ele construiu onde mais guerreiros marqueses e ele prioriza sempre do menor pro maior. Onde tem mais é aqui no três, né? Três guerreiros. Não, clareira quatro no caso. E tem espaço pra construir. E tem espaço pra construir. Isso é importante também. E agora ele vai mover todos os guerreiros menos três de raposa. Então aqui não tem nem três. Aqui tem três, então não é sede. Então não move pra lugar nenhum. E no final, se ele não tivesse construído, ele expandiria. Ou seja, ele abriria uma nova ordem e faria tudo de novo. Certo? Anoitecer ele vai pontuar. Vai pontuar dois pontos. Gatos malditos. Que ele tem... Do naipe aqui de raposa, ele tem duas construções no mapa, né? Duas serrarias. E ele vai descartar a ordem de ação. Isso aí foi o turno dos gatinhos. Certo? Então sou eu. Primeira coisa que eu faço é adicionar uma ou duas cartas no meu decreto. Suas rapinas. Vou botar aqui em recrutar em raposa. Eu tenho um ninho aqui em raposa, então já me ajuda. Vou pro meu dia criar usando ninhos. Eu tenho aqui um ninho em raposa. Eu vou criar essa bigorna aqui. Porém os pássaros, eles sempre fazem um ponto. Não importa o que seja. Então eu vou ganhar um pontinho só. Eu tenho uma bigorna aqui, viu malandro? Eu sei, eu tô de olho naquela espada dos gatos. Aquelas espadinhas ali, é interessante. Tá? Então agora eu vou resolver o meu decreto. Então, recrutar em raposa. Mover de qualquer lugar. E depois construir. Vou mover uma galera aqui, uns quatro. Pra cá. Tá? Batalhão não tem. Tá vazio. E construir, construir em qualquer lugar. Vou construir. Que é pássaro, né? Construir aqui. Que eu governo, que eu tenho maioria. Certo? E aí eu termino, recebo um ponto. Que é o que tenho liberado. Um mísero pontinho. E compro uma carta. Tô jogado. Vai, Elias. Vamos começar fazendo uma revolta, então. Mas já? Mas já. Aqui, ó. Uma revolta aqui. Revolta, ele gasta duas cartas. Já põe a duas. Destrai tudo que tem ali. Já põe um gato só. Matou o gatinho. Isso. E tu põe ali guerreiro também. Ele põe um guerreiro também. Um, dois. Eu acho que é... Deixar. Assim, pro pessoal daqui enxergar. Gasto em clareiro. Vá, posicione em base. Em guerreiro. Em quantidade igual. O número de clareiro simpático. Só tem uma clareiro de rato. Vai um guerreiro de rato. Eu podia ter feito primeiro uma simpática lá, então, né? Pra pegar dois guerreiros. Não, porque primeiro tu faz a revolta. Depois tu faz a simpatia. Aqui tu gasta uma carta de apoiador de coelho. Beleza. Tu ganha um pontinho. Faz essas moedas. Pela simpatia. Eu só tenho uma carta. Não tem uma moeda. Pode botar mais simpatia. Não tem aí. Pode, eu posso, mas não tô afim. Pra vocês, porque nem tudo. Ué, essa é a vida. Vamos meter mais uma simpatia lá. Em raposa. É, aqui eu faço mais uma carta que ele ganha. Que dá o quê? Um ponto também? Um ponto também. Crie usando simpatia. Tá no dia. Já tem um de cada. Eu vou fazer uma trouxa. Uma trouxinha de pássaro. De pássaro. E dá um pontinho. Claro, temos uma trouxa aqui já pra nós. Mobilizar. Adicione uma carta da mão, não. Treinar. Gaste carta da sua mão, não tem. Anoitecer. Ah, tu tinha que botar um oficial aqui também, né? É, não é mais oficial. Verdade. Mover não gasta nada. Batalhar não gasta nada. Não tem como fazer nada. Não, tu faz o seguinte, ó. Pra fazer... Cada oficial que tem aqui te dá direito a fazer uma dessas ações. Eu sei, eu sei. Recrutar, posicionar um guerreiro numa base. Posso... Mas é tudo com ele. Organizar. E eu, ele... E remolando com ele pra botar uma simpatia. Não, então eu vou só recrutar. Botar um guerreiro ali. Ok. Então, tu termina e ganha duas cartas. Minha duas cartas. Porque tu tem uma base construída, né? Então é uma mais. Isso, é. E o Flávio? Eu. No meu amanhecer eu rendo três itens. Pode deslizar, ele. Eu posso deslizar? Pode. Quer dizer que eu vá deslizar? Não. Não, mas eu teria que ir pra floresta, né? Não. Pode deslizar pra uma outra clareira adjacente. O malandro, ele não se importa quem governa. Ele simplesmente passeia por ele. Eu quero permanecer por ali, por enquanto. Então tá. Então passa o teu dia. Aham. Então eu... Eu vou realizar uma tarefa. Boa. Essa daqui, ó. Tô em raposa, né? Certo. Eu tenho que flipar uma bota. É um saquinho. Ok. E tu cumpriu essa tarefa aí, o que que acontece? Tu pode escolher se tu ganha um ponto pra cada carta desse naipe que tu já tem, ou ganhar uma carta. Não é comprar duas? Isso, duas cartas. Duas cartas. É duas cartas. Duas cartas, então compra aí. E na próxima, tu já vai ganhar dois pontos, se tu quiser escolher o ponto, no caso. E aí abre uma nova tarefa lá no baralho. Eu sou raposa. Eu sou raposa. Eu sou raposa. Tá louco? As raposas tão precisando, né? Nenhuma malandragem, Flávio. Eu posso usar os pássaros como coringa agora, né? Sim. Sim. Tá bom. É que no outro gameplay, Flávio tava usando os lagartos. Lagarto não gosta de pássaros. Olha só. Eu percebi isso. Eu percebi isso. Eu vou ajudar os gatos. Tem que ser do naipe deles. Certo? Só que o seguinte, os gatos, eles não tem mão. Então, toda vez que eles ganham carta, ao invés de ganhar carta, a carta é descartada, eles vão ganhar ponto. Tá. Coringa. Coringa. Beleza. Ganha um pontinho aqui. E aí o Flávio ganha. Dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Uma espadinha. Dá, me dá, me dá, me dá. E se não te dá ponto, dá? Dá sim, ó. Porque... Ah, não. Porque eles são hostis. Ele vem pra cá, não vem? Não. Pra ele deixar de ser hostil agora, cara, só se ele virar... Ah, não. Acho que não deixa. Não importa. Só se tu se aliar a ele... Não, deixa ser hostil. Eu quero que eles... Eu só quero eles entenderem. Eu quero saber. Só quero eles entenderem. Eu quero saber também, ó. Se ele tivesse ajudado uma facção não hostil, tipo os pássaros, esse aqui moveria, ele teria de dar uma carta, né? Ganharia um ponto. O próximo, a troca ali, ele gastaria duas cartas, mais dois pontos. E assim, sucessivamente. E aí? Qual que é o meu limite aqui? O teu limite aí é seis. Seis? Porque tu virou aquela saquinha lá, então agora é seis de novo. Hum. Tá. Então eu vou... Vou ajudar o Fabinho aqui. Vou ajudar o Fabinho, dando uma... Dona Ipe. Não pega esse aqui. E também não ganha ponto, por isso. Agora é oito. Agora é oito. Por que que eu não ganho? Ah, não. Não ganha ponto porque o Fabinho é hostil também. Total. Sai batendo em todo mundo e depois quer sair ajudando, né? Claro. Eu vou explorar. Mas quando ajuda, não sobe uma. Sobe, só que sobe se tu estiver aqui no indiferente. Sim, mas no hostil não sobe. No hostil não sobe. O hostil não sobe. Mas diz que vai para a direita. Não, mas no hostil não sobe. Ah, não importa? Eu quero bater nele. Ganhou uma bota. E um ponto. Tenho certeza. Uma puta. Tenho certeza. Hostil vai... Só deixa de ser hostil no momento que tu se aliar, fazer uma coalizão com aquela facção. Perigo. A partir do momento que tu bateu num deles, eles se rebelam contra ti. Ele tem a opção dele. Porém, eu arrumar os danificados é só na floresta, né? É, ou com... Begorna. Com a marreta. Begorna. Exatamente, com a marretinha. Vamos ver o que mais eu posso fazer aqui. Ah, tem outra coisa. Para te se mover para uma clareira onde tem peças hostis, tu gasta duas botas. Vai ter que aproveitar o deslizamento, hein? Eu vou... Batalhar. Vai bater? Com os gatos. Com os gatinhos. Pode dar até dois danos, mas eles também podem dar dois. Olha os dadinhos aí. Nossa! Só tem que só dar dois, né? Ele vai ganhar dois pontos que removeu dois gatos. E não perdeu nada, né? Não perdeu nada. E eu vou atacar os gatos de novo. Ah, sim. Aí não precisa nem enrolar. Eu ganhei dois pontos? Não, um ponto. Tu ganhou um ponto por guerreiro, né? Quando era hostil. Isso aqui já dava um ponto, mas vai continuar dando um ponto. E é bom a gente destruir as construções dos gatos, porque eles vão marcar menos pontos. Sim. E os pássaros também. Tem que destruir os ninhos. Não, o pássaro tem que ficar quietinho. E eu vou... E eu acabei aqui. Acabou-se. Vem. E aí? Então eu vou... Eu não ganhei descanso, então eu compro uma carteira. Ó, faça umas moedinhas aí, por favor. Ah, eu fiz aqui a bigorna pra te arrumar a tua espada. Bom, agora são os gatos. Carta da Ordem vai ser... Raposa. Não é o item que eles não criam. Então eles vão batalhar em raposa. Eu tirei ele da minha. Eles não dividem em clareio de raposa com ninguém, não vão batalhar com ninguém. Então eles vão recrutar quatro. Eles vão te atacar. Então vai entrar aqui, ó. Aqui, 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 aqui. Acho que deu um mortal. Bom, construir raposa. Onde tem mais é aqui. E aí agora eles vão mover todos menos um. Menos três, no caso, né? Então aqui, por exemplo, vai mover um. Ele sempre move pra onde tem mais inimigo. Aqui, onde é que tem mais inimigo? Nenhuma. Aqui na nossa direção. Não tem nenhuma dessas aqui adjacentes que tem mais inimigo. Nenhuma tem inimigo. Então, o destino deve ser... A prioridade crescente. A menor clareira é oito. Vou ver pra cá. Aí pra aí, daqui a pouco vai aparecer. Não, vão expandir. Conseguiram construir, então. Isso aqui vai embora. Eles vão pontuar dois pontos. Eles têm duas serrarias. Sou eu. Primeira coisa. Eu tenho que botar uma carta do decreto. Aqueles não. Não, esquece. Eu vou botar. Vou botar essa aqui, ó. Aqui. Pra recrutar. Criar. Eu vou criar essa botinha aqui. Que eu tenho um ninho. Então, ó. Tô criando mais coisas. Eu tinha aqui, ó. Chega perto. Dá mais um ponto. Tá? Ah, então agora eu vou resolver meu decreto. Eu vou recrutar duas vezes em Raposa. Esse gato desgraçado fazendo aqui. Vou mover de qualquer lugar. Vou mover três caras pra cá. Isso. E agora eu vou construir. Aqui tá empatado. Só que eu tenho a habilidade dos lords da floresta. O Kixi tá empatado. Quem governa sou eu. Vou botar o ninho aqui, então. E aí eu encerro. Recebo dois pontos de vitória. E duas caras. Tô jogado. Mais dois anos. Muito bem. Duas décadas depois, o Fábio termina. Amanhecer. Pode fazer uma revolta. Revolta eu não posso, porque eu só tenho uma carta. Escrever simpatia. Não, tô afim. E tu precisa de duas cartas já agora pra descrever simpatia lá. É, isso é verdade. Também não posso. Criar usando simpatia. Tem uma de cada. Não posso fazer merda não. Mobilizar. Vou botar esse aqui. Oi Eduardo, chega perto pra te dar carta, por favor. Pois é. Tu começou aqui do meu lado, foi lá embora. Eu vou te dar umas cartas pra tu fazer isso. Tá, pode mandar. Ó, eu já tenho dois em raposa, um coelho. Eu vou treinar. Vou botar um caboclo aqui. Ah sim, tem que ser do naipe da base que tu tem, né? Tudo bem. Operação militar agora. Então tu tem duas ações. Tenho duas ações. Vou mover e batalhar. Batalhar com os gatinhos. Mata, 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 mata. Se matem. Tira um gato. E tu perdeu um gato. Isso aí é briga de gato e rato. E eu compro duas cartas. Tá, tá. É isso aí. Jogou já? Já jogou e não pontuou bosta nenhuma. É assim que eu gosto. Amanhecer, reanimo três itens. Isso aí. Vamos botar, vamos botar. Posso deslizar. Vou deslizar. Tá, tá. Beleza. Vou explorar. Aqui tu achou uma espada. Era tudo que seria, né? Ah, claro. E dá um pontinho. Tá bom. Danos, danos e mais danos. Que hostilidade. Me contratem. Se alguém me atacar e tu tiver comigo, eu vou contratar. Vou contratar. Cinco. Me contratem. Vai. Tá. Ai, ai, ai. O que que eu faço agora? Os gatos não tem item, né? Não. São os inúteis. Inúteis, inúteis, inúteis. Eu não posso andar pra lá. Não pode mover, né? Porque tem que gastar dois. É. Eu vou tacar os gatinhos. Como aí? Porque sim. Aqui é o que temos. Eita. Três, três. Tem que estragar um, né? O Flávio consegue. Dá três de dano, mas só tem um gato. Sim. E ele estraga um, porque ele vai tomar porrada de um guerreiro. Vou botar uma botinha pra baixo. Ele vai ganhar um ponto. Porque derrotou um guerreiro hostil. Porque é hostil. Isso aí. E aí? O que você vai fazer agora? Eu não posso criar. Não posso fazer tarefa. Porque é tudo que eu não tenho. E aí, rapaz? E aí? Posso ajudar. Não pode reparar que ele não tem o martelinho. É. Que desgraçado. Não pode ajudar porque ele não tem a botinha. Eu tenho bota. Duas tem que ter pra mover pro hostil. É. Eu só priorizei. Eu devia ter deixado as espadinhas. Ah, tchê, tchê. Pois é. Mas enfim. Então tá. Foi meu dia. Vou condeitecer. E eu compro uma cartinha. Show, 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 show. Amém? Uma carta interessante. Bom, são os gatos, né? A ordem deles é rato. E eles vão criar uma bota. Um ponto pra eles. Uma bota. Uma bota. Eles vão primeiramente batalhar em rato. Aqui é rato. Lá é rato. Aqui é rato. Eles não estão. E aqui? Não vão batalhar com ninguém. Não, que pena. Não dividem clareira rato com ninguém. Então vão recrutar quatro em rato. Ainda bem que eu não andei pra lá. Igualmente. Imagina se eu ando pra lá. Aqui um. Lá um. Imagina. E são os únicos lugares que eles estão. Então é isso aí. Nossa. Imagina se eu ando pra lá. Eles vão construir em rato. Onde é que tem mais guerreiro. Mais peça é lá, né? Seis. Ok. E que eles passam. Vão mover de rato pra onde tem mais inimigos. Aqui tem dois, três peças inimigas. Eles vão vir pra cá. Mesmo sendo hostil ou flávio. E desses aqui eles vão mover esses três pra cá. Que tem uma peça da aliança. E eu ganhei uma carta. É verdade. É verdade. Eu ganhei uma carta de apoiador. Vai lá pros apoiadores. Boa. Boa. Eu não ia lembrar disso. Senão eu ia te lembrar também. Ah, eu não faço mesmo. E ok. Fizeram tudo aí. Não gosto da aliança, né? E agora uma doitecês. Vou marcar dois pontos. Tem que segurar esses bichos. Mas você dei carta, né? E descartou a hora. É eu que tô atacando eles. Sou eu. Eu vou. Eu vou. Atacar os gatos. Não, tá. Tá difícil. Adicionar uma ou duas cartas. Uma coisa. Decreto. Do decreto. Eu vou botar. É uma batalha, né? Passa. Botar recrutar em coelho. Encher de passas. Eu posso botar outra. Se eu começar a recrutar demais, vai faltar coisa que eu preciso. Tá, vamos recrutar de novo. Só porque sim. E prevê de uma revolta. Então tá, agora eu vou resolver o decreto. Não tenho que criar, né? Vou resolver o decreto. Recruto dois em coelho. Só tenho esse coelho aqui. Recruto em raposa. Tem raposa lá embaixo, tem raposa aqui. Mas aqui eu tô sentindo que vou sofrer o pênalti. Os dois, né? Tô sofrendo o pênalti. Então eu vou botar aqui que tem mais liberdade de se espalhar. Mover. Vamos mover. Três caras pra cá. Tu não tem simpatia. Mas é qualquer bicho, não. Não, é clareira simpática. Isso aí ali tem um guerreiro da aliança, mas não tem simpatia. É nada. E agora eu vou construir. Zapado. Em qualquer lugar. Aqui. Eu ganho. Três pontos. Um, dois, três e duas cartas. Tu acha que eu não previ ali? E de qualquer forma eu não tinha cartas, né? Então... Legal. Passei. Ok. Cuidado. Enquanto o Fábio pensa, o cachorro chora. É, o cachorro chora, né? Ele tá chorando de frio. E eu vou botar uma simpatia aqui. Gasta duas cartas. Eu larguei duas. Duas emboscadas. Ah, duuuuuh. Eu que dei pra ele essas duas. E tu ganha o quê? Um ponto. Eu que dei pra ele as duas emboscadas. Por isso eu não tá aquele no último turno. Você vai ver que ele tinha uma simpatia. Criar uma simpatia. Eu vou criar esse aqui. O rosa, moedinha. Tem dois coelhos? Tem dois coelhos. Nossa! Seis pontos. Porque ele criou dois itens de moeda. Onde é que tu tá mesmo, Fabinho? Eu quero moeda. Toma lá. Seis pontos, cara. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Fala, amado Alias. Fala assim porque não gosta. Caracoles. E aí, eu vou mobilizar. E vai pra anoitecer. Anoitecer. Cadê teus ratinhos no mapa? Recrutar um aqui. E organizar aqui. Boa. Mais dois pontos, não? Mais dois pontos. Muito bem. Explodiu agora. Compra duas cartas e é isso aí. Flavio. Eu reanimo três itens. Pode reanimar do danificado também. Porque se tu consertar, ele volta do mesmo lado que ele tiver. Ai, que é preciso. Não, essa volta, ela conta como o dano do mesmo jeito. Sim, sim. Pode deslizar, Iri. Eu vou deslizar ali pra cima. Aqui? Não, pra cá. Isso, ali no rato. Tá bom. Eu vou explorar. Achou uma bigorna. Achou ali a marreta. Eu vou te dar um ponto. Amém. Explorar, dar um ponto. Amém. E aí? Eu explorei. Podia batalhar coisas, mas não irei. Então eu vou... Reparar. Ok. Reparou a bota. E eu vou... Eu vou andar lá no... Ah, vai vir aqui me visitar. Isso. Tem carta de raposa aí? Ah, tem que ser de raposa, né? Ou de pássaro. Ah, de pássaro tem. Eu vou... Eu vou agitar. Eu ganho um ponto? Ganha. Porque move aqui, ó. Ganha um ponto. Obrigado. E qual item que tu quer? Eu quero... A bigorna. Ah, a marreta, né? Isso aí. Eu tô no máximo já. Aham. 6 mais 2. Que eu tenho que coisar esse aqui depois. Uhum. Eu vou precisar desse aqui depois. Pra fazer a completar a missão. Não posso realizar a tarefa. Não posso explorar. Não posso te ajudar. Porque estamos em raposa. É verdade. Mas depois talvez eu... Eu faço só se fazer alguma coisa. Então eu vou pro meu anoitecer. Eu compro uma cartinha. 1, 2, 3, 4, 5. Show. Fechou? E... Eu esqueci. A ordem dos... Ih, pássaro. Deu bem. Eles primeiro vão batalhar em todos os lugares. Todas as clareiras. Vão batalhar comigo. Eu tô na tua frente. Então vamos começar da menor. 1, não tem. 2, não tem. 3. Aqui eles vão batalhar... Comigo. Eles batalham com quem tem mais pontos, né? Comigo? Eu tô na frente. É. É a facção com mais pontos. Vamos bater em ti. Vou deixar que tu mesmo role. Ah. Vai estragar tudo. Mesmo é você. 2, 1. Então tu destraga dois itens aí. Sabe, é isso. Isso. E tu removeu um gato. Lê o que que diz o hostil aí pra nós. Deve exorcer uma bota extra para entrar em clareiras hostis. Recebe um ponto por peça hostil removida em batalha durante seu turno. Ah, sim. Como ele tava defendendo, não era o turno dele, né? Ele não ganha ponto por ter removido esse gato. Você não me disse que queria ponto? Não, é que eu tava em dúvida, por isso que eu pedi pra estilher. Eu só queria remover ele. É isso aí. Então, foi aqui o 3, 4, 5. Não tem gato. 6. Eles vão batalhar aqui com o Fábio. Eu ganhei uma carta. Fábio ganhou uma carta lá com o apoiador. Eles vão ganhar um ponto. Aqui. 7. Cadê o 7? Aqui. Aqui vão batalhar com o Fábio também. Mais uma carta, Fábio. Oxi. Mais um ponto pros gatos. 8. Ninguém. 9. Eles não estão. 10. Aqui comigo. Agora vai dar pra... Funciona emboscada com... É verdade. Contra o Automa não funciona emboscada. Podia. Podia. 3, 2. Ainda tô governando ali, tá valendo. Bom assim é que, né? Eu vou ter o que recrutar depois. Tá? 11. 11 lá embaixo tem ninguém. Ninguém. E o 12 aqui comigo. O vovão quer me bater ainda, né? Tudo bem? Não tem problema. 0, 0. Vai tirar um de carta. Sem vir pros gatos. Muito bom. É. E assim eu posso andar pra ali e não... Muito bem. Bom, batalharam. Agora eles vão recrutar. Eles vão recrutar onde? Dois guerreiros em duas clareiras com menos marqueses. A prioridade é a decrescente. Então, onde é que tem menos marqueses? Aqui tem menos e aqui tem menos. Então, essas duas. Ah, não gostei. Bem... Não gostei nada disso. Eles estão tão bem posicionados, cara. Eles te limparam e depois... Eles vão construir a construção do naipe com mais peças no mapa que ele governa. Aqui, eu acho. Que é onde tem espaço. Porque aqui não tem. Aqui ele tá cheio. Lá tá cheio. E lá fora. Tem esses dois aqui. Então, é o lá de baixo. É o menor. Então, os gatos vão construir. Lá embaixo, né? Isso. Que é menor. Seis, oito. Aqui. Depois de construir, eles vão mover todos menos três. Todo lugar que eles têm, tem três. Então, eu não vou mover ninguém, né? Verdade. Que bom. Que bom, porque quando eles movem... Que bom nada. Que bom, sim, cara. Porque quando eles movem de pássaro, da ordem pássaro, eles movem e já batalham. Eu ia ganhar duas cartas. Eu ia ganhar do movimento dele e da vantagem. Ponto A. O último que ele construiu são três pontos. Um, dois. Posso jogar agora? Ah, tem ideia. Tá. Primeira coisa, vou adicionar uma carta no meu decreto aqui em batalhar. Vamos batalhar. Começar a bater. Os pássaros, por favor, né? Começar a bater. É, bateu demais. Sabe que aí eu e tu lá atrás, vão ter que bater esses fabinhos e os gatos. É, no fábio nos passa. Não, nos gatos, não nos passa. Isso, eu sou o pássaro. Deleta. Eu vou criar. Eu tenho aqui um ninho em raposa, outro ninho em raposa. Vou criar essa espadinha aqui. Uhul, eu que te dei. Muito bom. Não, tu me deu esse aqui. Mas eu te dei a espadinha. Eu uso dois, eu era a espadinha. Só que eu preferi botar o pássaro lá. Com certeza. Me dá um ponto, ó. Pontinho miserável aqui. Tá? E agora eu vou resolver o meu decreto. Resolver o meu decreto. Recrutar dois em toelo. Eu só tenho um de coelho, então vai ser aqui. Dois em raposa. Acho que vai ter que ser dois lá. Não. Essas são duas aqui, ó. Eu acho que tu movi de qualquer um. Movo de qualquer um. Vou mandar três cabocos pra lá. Tá? Vai dar raposa ainda depois. Vou batalhar com o Fábio. Bota lá no teu apoiador. É de rato. Então, né? Batalhar com o Fábio. Eu vou ganhar um pontinho. Opa! Eu vou ganhar um pontinho extra, porque eu sou despo, tá? Caso remova pelo menos uma construção ou marcador inimigo em batalha, receba um ponto de vitória. Então, além do marcador. Vamos lá? Ganhei dois pontinhos agora. Foi boa, foi boa. Ó, o Malanda pegou pra trás agora. Tá? E vou construir em qualquer lugar, né? Aqui eu governo que eu tô empatado. Tá cheio de coisa pra construir. Então, vou ganhar quatro pontos e duas cartas. Eu vou pegar as aqui do Fábio. Uma. É a primeira vez que eu tenho que pegar as minhas. Duas. Um, dois, três, quatro. Mas daqui a pouco já vou ser passado de novo. É isso aí. Joguei. Ah, Fábio. Ah, isso aí é. Revolta. Não dá pra fazer revolta. Dá até dar, mas não tá assim. É, não ganhei muita coisa com isso. Ah, vou fazer um marcador. Um pontinho. Ah, tá. Entendi. Se for mais coisa lá. Ah, mas tem uma questão, ó. Claro. Tem uma questão. Olha aqui, ó. Lei Marcial. Você deve descartar outro apoiador correspondente. Se a clareira de destino possui pelo menos três guerreiros de outro jogador. Ah, pelo menos três. Então, você tem que gastar duas cartas de raposa. Vou botar aqui lá. Te dá um ponto, né? E eu boto lá. Beleza. Por é assim que eu esperava. Que bota. Tequeles ele tem a miúda. É. Tu acha que a gente vai te deixar ganhar, assim? De bolso, assim? Pode ganhar, mas não vai ser tão fácil. Não vai ser um estompe. É. Então, né? Os lagartos. Tudo em volta agora. Ah, lá. É lá. Lá. Ah, é barbado. Mas é o barbado. Tem barbado. Vamos lá. Vai entrar cá. Seria legal botar uma simpatinha. Aqui. Só que agora é três. Que é dois e mais o adicional. É. Então, vamos deixar quieto. Deixar quieto. Teu dia. Cria. Vamos criar. Criar. Fazer um pontinho. Tem a trouxinha aí. Mobilizar. E é isso aí. Tem duas ações no anoitecer. Recrutar. Bota viradinho lá para a câmera, assim. Para isso que eu vou fazer. Eita. Oi. Compra duas. Compra duas. E aplaio. Isso aí, ó. Vou reanimar, então, três itens. Minimais aqui. Esse aqui. Esse aqui, para garantir a minha. O que é que tu tem lá? Eu tenho bota e espada. Tudo o que tu precisa para sair matando. Pode me usar para a catalé também. Posso? Com os gatos. Se os gatinhos vieram me bater, eu vou te usar. Use. É só para defender, né? Use a buze. Eu posso deslizar. Vou deslizar aqui para o coelho. Por favor. Ah, aqui não tem gato aqui. Eu vou te ajudar duas vezes. Não, ajuda uma, porque são duas cartas, ó. E tem que ser do naipe. Coelho. É coelho? É. Uma vez só. O que tu quer? Dois pontos do mesmo jeito. O que tu quer? Eu quero... Eu quero espada, né, maluco? Vamos lá. Dois pontos lá. Uh, espadinha, espadinha. Ó, se tu me ajudar mais uma vez, são três cartas, né, mas a gente vai te dar dois pontos. Ah, três. Tu vai virar meu aliado. Aliado, tu pode usar os meus guerreiros para batalhar. E tu pode até se mover com os meus guerreiros. Tá bom. Eu vou realizar uma tarefa. Essa aqui, ó. Na biguardinha. E um desse. Tá. Vai querer carta ou ponto? Quero carta. Duas cartas. Duas cartinhas. Já revela uma nova tarefa lá. Ah, como é que tu vai fazer a tarefa se tu tá aqui, ó? Não dá, não dá. Verdade, eu pensei. Olha o Flávio roubando aí. Não tava roubando. Esqueci disso. Pode desvirar as coisas. É o verso das cartas. Bota, bota no fúmulo. Olha o Flávio roubando. Tava roubando, eu esqueci. Não posso te ajudar. Tem que dar três cartas. Poxa vida. Muito harta. Desculpa. Quem mandou tu mover ali pro coelho, né? Qualquer lugar eu vou ter que te dar três cartas. Por que tu moveu pro coelho? Porque eu vou mover depois. Porque eram as cartas que eu tinha pra te dar. Ah, entendi. Entendi. Ah, e como tu moveu, a tua botinha continua virada. Tu desvirou ela por quê? Tu mandou eu desvirar. Ah, desvirar os daqui, né? Ah, não, eu nem tinha virado ela, no caso. Eu acho que eu esqueci de virar. É, aí ó, tá roubando, tá roubando. Tu vai. Pro maluco que falou que eu tava roubando na outra partida, eu não roubei. Eu devo realmente ter esquecido. Ele é um problema de Alzheimer. Alzheimer. Mas comenta aí se ele esqueceu alguma coisa. Eu sou com o peixe também. Não vai? Será que eu não posso coisar aqui? Repara. Eu vou reparar. Na picardinha. É isso? Ou tu vai me bater? Por que que eu não te bater? Não é? Não vai ter ponto de bater, né? É, mas depois do primeiro tu começa a ganhar. Só que tu não vai ganhar ponto me ajudando. Eu sei. Mas eu preciso que tu cresça no jogo ainda. Pra tentar parar eles. Só eu sozinho não vai dar. Ah, então tá bom. Então eu não posso tarefar, não posso me mover, não posso nada. Então eu vou pro anoitecer. Vou com uma cartinha. E era isso. Era isso. Muito bem. A ordem dos gatos é... Pássaro de novo aqui. Que bosta. Por que tu saiu daqui, cara? Pra eu não tomar. Mas ele ia te atacar. Primeira coisa é batalhar. Um, dois, três. Aqui comigo. A única carta. Essa aí, ó. Não tem uma emboscada aqui. Que coisa aí também. Saco! Pelo menos eu não vou perder o Ninho. Mas tu não pode usar emboscada do mesmo jeito. Tá bom. Sempre quando eu vou dar... Tá ruim, mas tá bom. Tá lá no esgatinho. Eles distraem, né? Quatro. Paciência. Cinco. Não tem. Seis. Vamos bater aqui no Fábio. Tá na cartinha. Pega uma carta e um ponto. Aqui, uma carta. Não, eles ganham um ponto. A carta que eu ganho, vai pra... Pro apoiador. Sete. Não. Oito. Aqui. Mas não vão destruir meu Ninho, né? Tá protegido. Ai, ai, ai. Perigoso isso aí, hein? Foi perigoso isso aí. Esse pode acabar não construindo. É verdade. É verdade. Nove. Dez. Tudo bem, tudo bem. Um. Tá. Não perdi Ninho. Acho que espelhou aquele dado, hein? Não, não. Era zero. Doze. Onze. Não. Não. Doze. Não tem. Então, agora, eles vão recrutar onde eles têm menos, né? As duas que eles têm menos. Ah, fala sério. Sacanagem, cara. Hum, hum. Tem uma terceira que eles têm menos aqui em cima. É verdade. É verdade. Então, não recruta no dez. No dez, que é o maior. De nada. Daqui tem a menor. De nada, nada! Vão construir. Onde é que eles têm mais? Onde eles têm mais guerreiro? Quatro. Eles conseguem. Quatro aqui não conseguem. Então, quatro aqui, que é rato. Pelo menos isso, né? É, pelo menos eles conseguiram construir. Pelo menos nada. E agora eles vão mover. Para onde tem mais inimigos. Pra cá. Aqui. Então, vamos do menor ao maior. É só esses dois, né? Então, isso aqui. Onde tem mais inimigos é aqui. Eles vão bater em mim. Claro. Eles só vão bater um. Não vou nem contratar o Flávio. Contrata, contrata, contrata. Não, nada. Contrata na parceria. Não, tu ganha ponto? É um ponto só. Mas eu vou adicionar espadas à minha defesa. Um. Pra que eu vou querer mais do que um? Se fosse um batalhão, né? Aqui, ó. Quatro. Quatro. E aqui ele morre para onde tem mais inimigos. E batalha. Agora eu me ferrei. Eu não quis me contratar. Não, aqui não ia fazer diferença. O tipo tá ali, ó. Zero, zero. Cantei, cantei, cantei. De nada. Muito bem. Agora, eles vão pontuar três. Um, dois, três. Que é o tanto de coisa que eles têm no mapa. Do naipe que construíram, né? E vão descartar a ordem. Sou eu. Vou fazer o seguinte. Chora. Vai dar ruim, cara. Vai dar muito ruim. Eu vou dar tumulto nessa. Tenho certeza disso. Não vai conseguir construir. Não. Verdade. Não pode construir. Não vou conseguir construir nessa. Bom, tudo bem, né? Se for para tumultuar, vamos tumultuar valendo. Vão cair batendo. Aumenta a tua movimentação aí. É. Tenta dominar lá. É que eu não consigo descer para lá, porque eu não governo aqui e não consigo sair. Ou tu pode batalhar com os gatos ali, ó. E daí eles vão destruir teu ninho. E daí tu põe teu ninho depois de novo. Põe aqui, ó. Tá. Entendeu? Sim, mas é que depois que eu batalho, se eles destruírem meu ninho, quer dizer que eles destruíram todos os guerreiros. E aí eu não vou... Não vou poder botar um ninho. Não vou poder botar um novo. Então perde. Só isso daí. Agora eu vou criar. Vou fazer assim, ó. Vou botar mais um aqui. Encher de gente. Aí eu vou... Eu vou criar em rato. Coisa de rato eu tenho aqui. Ganho um pontinho. Olha, esse aí é bom pra mim. É. Ah, mas tem que te dar três cartas. E eu vou criar esse aqui de raposa. Eu vou ter que te atacar só pra diminuir essas cartas que eu te dou. Mais um ponto. Mas aí tu não vai me dar... Tu vai me dar uma carta só. Porque é hostil, né? Mas aí tu não... Não vai ganhar ponto. Mas vai direto pra cá quando eu te atava. O primeiro vai direto pro infeliz lá. Não vai descendo de um nenhum. Não. Todos estão pra lá. Tem que começar a atacar todos vocês. Agora eu vou resolver o decreto, então. Saúde. Três em coelho. Só tem um coelho aqui. Passarinhou tudo. Dois em raposa. Posso botar lá. Mas não vai fazer diferença. Eu quero defender aqui. Se bem que aqui eu posso deixar cair. Tá aqui. Agora eu movo de coelho. Poderia vir pra cá. Vou mover então pra cá. E movo de qualquer um. E agora eu batalho em qualquer um. Não tem nenhum que eu consiga... Ponto, né? Não. Eu poderia fazer o CTRL Z e ir lá batendo o Fábio. Mas tu não estaria dando suficiente pra... Não, porque olha só. Em vez de mover pra cá. Eu movo de coelho. E de qualquer um. Não. Vou fazer isso. É mais útil pra mim. De qualquer um. E eu vou batalhar com o Fábio. Tem emboscado? O número maior do dado é meu. Sim. Porque a aliança tem o número maior do dado. Vai dar... 3-0. Problema é dele. Não dá nada. Não dá nada. Se tiver 3-3 eu já tô faceta. Tô feliz. 3-0. 3-1 também pode. Ah sim. Eu movi guerreiros pra lá. Eu tenho que te dar uma carta. Mas eu não tenho. Vai apoiador lá. Me contrata. Me contrata. Perdi 3. Eu vou fazer contra o Alt-Z. Contra o Alt-Z. Outro Ctrl-Z. Bom, já era. Construí. Não consigo construir. Da Alt-Multo. Eu vou perder 3 pontos. 1, 2, 3. Meu líder foi destituído. Eu escolho um novo. Descarta todas as cartas de decreto. Menos os vizires. Porque eles são leais. Os vizires. Tu rearranja os vizires. É. Termina imediatamente o dia e comece a anoitecer. Vamos escolher aqui o meu novo líder. Agora vamos começar batalhando aqui. O comandante. O comandante tem uma habilidade que como atacante eu dou um dano extra. E ele é mover. Isso tudo pro mercado. E batalhar. Não, é porque eu tenho que começar a batalhar, né? E aí vou pro meu anoitecer. Eu recebo 4 pontos. Eu não perdi ninho, né? 1, 2, 3, 4. Ainda tô mais ou menos nas cabeças. E duas cartas. 1, 2. Só que os meus ninhos estão meio desolados agora. Mesmo com o Ctrl Z deu ruim. Mas queria um monte de item, cara. Me deu carta. Te dei, te dei. Já foi legal mesmo. Vamos lá, então. Vamos lá. Vamos. Que droga. Tem três bichos lá. Um doido do Eduardo aqui. Tem. Um doido que é batalhar. Ele não vai gastar batalhar comigo? Pra ganhar um ponto. Será? Não tem mais o déspota, né? O déspota ganhava um ponto extra. Será? Será que ele vai gastar batalhar? Será? O problema é que os raposos estão todos juntos lá, ó. Que ranço. Aqui, ó. E essa raposa, toda hora que eu vou dar revolta, os bichos atiram um coringa e destroem o bicho. É verdade. Mais bola está indo. Eu acho que a gente vai perder para os gatos nessa partida, cara. Ai, ai, ai. Porque eles estão pontuando muito. Ô, Flávio, tu pode fazer uma coalizão comigo, se quiser. Ah, não. Aí seria com o Fábio agora, que ele está perdendo. Vou botar um querido aqui. Que te dá um ponto, né? Me dá um ponto. Ah, que horror. Eu acho que não vai ser esse. Eu também vou botar desto dois. Esse aqui. Três. É três. Desculpa, é três. Vou botar aqui. Mais um pouquinho. Tá, mas aqui não é adjacente a nenhuma que tu tem. Ah, não. Só mais castor. É, tu não passa pelo rio. Ah, fala. Sério? Sério. Vou largar aqui. Não, vou largar aqui. Lá, lá é errado. Não, mas tu não pode posicionar peças onde está o castelo dos gatos. Será muito fácil de saber, né? Tu pode mover para lá, mas posicionar lá tu não pode. Devolve tudo isso aqui. Devolve o domínio. Aqui do domínio. Aqui do domínio. Esse aqui ele já tinha gastado antes. Vamos botar aqui. Que drago. É, é uma vida, né? É, vida. Vida boa. Pode pôr em raposa, pode pôr em coelho. Não, por enquanto não fica assim. Dois coelhos. Ele está cheio de apoiador, cara. Daqui a pouco dá umas revolta doida. Vamos, Fábio. Passa a dedo água para fazer qualidão com a gente. Ou com os gatos. Mas eu quero atacar os gatos. Adicionar, mais apoioadores. Mas se tu atacar os gatos, tu não vai dar ponto para mim se estiver em coelhizão. Não importa, eu vou limpar ele. Está tipo um suporte. Eu vou limpar ele. Ah, sim. Aí está valendo. Eu vou limpar o Pabllo, porque limpar eles já têm muito dano. Então está bom. Está bom. Então acho que tu nem precisa fazer coelhizão, cara. Começa a limpar. Só precisa ter bota. Já tem bota. Ah, eu tenho aqui também. Ah, que horror você usa essa carta. Tá. Treinar. E é para... Treinar, tu gasta a carta do naipe. Ou seja, de rato, que é a única base que tu tem. Eu vi só agora, que a base está de cabeça para baixo para a galera lá de casa. Não é uma base. Tem que ir lá naqueles gatos. Vou mover. Vou recrutar. É isso aí. É isso. Comprei duas cartas. E é o Flavio. Flavio. Então eu vou reanimar um aqui. E aí Flavio, o que estava fazendo? Até me perdi. Eu estava reanimando e eu ia deslizar agora. Desliza. Me entrei já. Reanimarei essa. Uma bota. Eu acho que é essa aqui. Tu pode reanimar outra bota lá, cara. É, pode reanimar mais uma, né? É. E depois tu conserta ela, vai ter movimento extra. Eu posso deslizar. Eu vou deslizar lá para onde é a raposa, lá onde tu está. Agora sim, como eu estou em raposa, eu posso fazer as tarefas. Olha. A minha tarefa. Vou fazer essa tarefa aqui. Vai querer ponto ou carta? Vai querer carta. Duas cartas. Então, compre aí duas cartas. Uno. Dois. E aí? Queria uma ajudinha. Ah, tem que abrir uma aqui, né? Aham. Espada e tocha. Que beleza, tocha. Pois é. Eu vou andar. Pronto. Vou voltar para a coelha aqui. Por quê? Tu não quer me ajudar? Eu vou te ajudar. Ah, tá. E daí eu vou... Gastar três cartas. Sim. Dá dois pontos. Porque eu não tenho três dele. Entendi, entendi. De coisa lá. Que item tu quer? Eu quero... A besta, bota, chá. Chá reanima mais itens. A besta, tu simplesmente vira ela para... Tchum! Deletou um carinho. Eu vou querer o chá. O chá. Que o chá, ele... Posso fazer isso. Ah, verdade, verdade. Aham. Isso aí. E tu ganhou? Dois pontos. Eu posso ter mais um item só aqui. Aham. A não ser que tu peguem mais uma trouxinha. Aham. E aí? O que que tu vai fazer agora? Não sei o que eu posso fazer. Aham. O chá, ele está lá atrás. O chá, ele vai fazer muito ponto depois. Então eu vou batalhar. Vai batalhar comigo? Bora. Mas que coisa seria. Não tem buscado. Vou batalhar, batalhar, batalhar. Zero, zero. Agora que tu era meu aliado, cara. Tu era meu aliado aqui. Podia se mover comigo. Vou virar o tio. Ah, é? A gente pode se mover junto? Pode. Pra onde tu for eu vou? Não. Pra onde tu for, tu pode levar guerreiros meus. É. Tu controla eles e pode usar eles pra batalhar. Tá. Eu não vou batalhar contigo, meu pai. Como vou? São só dois. E aí, tipo assim, os danos que tu toma, tu divide entre os meus guerreiros e os teus itens. Ah, bem melhor. Eu não vou te atacar. Vou dar tudo dano aos teus guerreiros. Sim. Qual é a moragem? Não. Tem que dividir igualmente, entendeu? Igualmente? Igualmente. Talvez pra ti e um pra mim. Como é que tu vai tomar quatro danos? Não é? Na minha matemática isso dá certo. Tá, vai. Eu não posso batalhar. Eu não posso andar. Não posso nada. Então, eu vou acabar, eu finalizar meu dia. Com o meu C. Vou comprar uma cartinha aqui. Eu quero essas coisas do Fábio. Ok, fechou? Então, a ordem dos gatos... Fábio, pode embaralhar o descarte pra nós, hein? A ordem dos gatos é... PÁSSARO! Que maravilha. Você passa agora do que na próxima. Eu sempre saio. Droga, cara. Eu sempre saio pra lá quando os gatinhos vão bater. Ah, eles vão começar batendo em mim aqui. Xabau! Não, eu vou até deixar aqui em cima já. Aqui, a galera não enxerga. Vou deixar aqui que não. Porque eles vão estar só contigo, né? Vão estar só comigo. É três vezes. É. Um zero. Não perdi o ninho. Muito bom, muito bom. Agora no oito. Dois, um. Dois. Perdi o ninho. Perdi o ninho. Perdeu o ponto. Não. Não perco o ponto quando eu perco o ninho. Tu não perca? É o... PÁSARO AUTOMA que perde. Ah. E aqui no dez. Dois. Urbanidade. Tá. E vão recrutar onde eles têm menos. Ah, por quê? É só comigo, cara. E dois aqui também. Putz. Eles vão construir. Onde eles têm mais. E ali no rato, de novo. Cara, a gente tem que destruir esses negócios de recrutador deles. E vão mover. E já batalhar pra onde tem mais inimigos. Adivinha, né? Perdi mais um ninho. Então eles ganharam dois pontos nessa brincadeira. Destruí dois ninhos meus. Ali não move também? Não. Não tinha que ter movido no três primeiro. É verdade. No três primeiro. Batalha comigo ali. Mas vai batalhar. Pode mover o outro pra lá. Aqui já vai batalhar de volta e fora. Aí tu pode usar meu carinha pra te defender. Pra quê? Pra dar um dano nos gatos e não ter gato ali. E pra ele não tomar dano? Toma. O árbitro na colheria debatada. Antes de rolar dados debatada. Antes de rolar. O árbitro marca o PV adicionando espadas não danificadas a máximo de danos falados. Antes de rolar. Então tem que... Antes de rolar o dado tem que decidir se vou te contratar ou não. Mas aqui não ia... Era um só. Não ia... Se tu estivesse aqui. Eu ia te contratar com certeza. Mas tu não tá bem posicionado em mercenário. E agora descarta. Isso aqui fica aqui. Pra alguém usar. Sou eu, né? Barbaridade. E agora? Agora deu uma rateada no jogo. Rapaz. Eu vou botar esse aqui e aqui. Vou me recrutar. E um pássaro lá em construir. Vou encher de pássaro lá. Doido. Criar. O que que eu tenho lá? Tenho uma raposa. Tenho um rato. E um coelho. Não vou criar nada. Então, vamos resolver o meu decreto. Primeiro eu vou recrutar em qualquer um. Vamos recrutar. Recrutar aqui. Então tá. Agora que eu recrutei eu vou mover. Mova sempre. Mover. Eu tenho que dar uma carta de rato pro Fábio. Não tenho rato. Então vai o apoiador lá. Comprei. Apoiador. Eleva de rato. Eleva de rato. Véi. Para de olhar desgraça. Eu tô aqui jogando na minha cara. Eu fiz assim. Batalhar. Tu tá assim. Batalhar com o Fábio. Fiz assim, meu filho. Aqui? Ah, batalhar aí. Tá doido o que tu tem na cabeça? Porra. Batalhar. Eu dou um dano extra com o meu comandante. Que bom. Ah. Tu vai dar uma. Que bosta, cara. Podia ter batalhado aqui. Pelo menos ganha pontinha. Batalhar de novo. Batalhar de novo. Agora eu vou construir em lugar nenhum. Eu vou perder quatro pontos. Meu senhor. Sério? Ah, que rateada, cara. Ele insiste em atacar aqui, né? Eu não tô entendendo. Caiu, caiu. Perdei quatro pontos. Sabe o que é mais fácil bater naqueles quatro gatos do que nos meus dois coelhos aqui, né? Perdi tudo. E tu ia poder construir lá. Não, mano, Fábio. Onde que eu construí? Aqui. Como? Bate nos bichos. Tem que governar? Barbada é mais fácil do que aqui. Pegar o cara carismático. Se tu tirasse isso aqui, tu ia governar. Ia tirar dois bichinhos e ia ficar com os quatro e ia estar governando. Tá louco. E aí eu vou ganhar dois pontos, pelo menos. A gente vai perder pros gatos, cara. Dois pontos e... Sim, né? Ninguém tá ajudando a aliança contra os gatos. Que mané aliança. Não gosto da aliança. A aliança tem que ganhar dos gatos. Eu tô tentando me juntar com vocês pra acabar com os gatos. Que droga, cara. Então bate neles. Bater como se vocês tão me... Tirando... O Eduardo, né? Tá tirando minhas coisas. Diz quantas vezes eu até bati. A gente bate só no início. Percosa, não. Percosa. Então, aquele lado lá dos gatos, quem pode colocar, ferrar com eles lá, é a aliança. Mas eu não... A gente tá tentando sair. As duas vezes que eu ia conseguir ferrar com a aliança, eles soltaram coringa. Olha só. Aliança não, mas gatos. Deixa eu só te dar uma moral. Tu tem ação de mover e tem ação de organizar. Mas isso aí... Daí eu faço isso, e eles tiram coringa de novo. Mas aí tu moviu dois carinhas pra lá. E... Do. Se lasca. Mas eu movi na anterior dos carinhas pra lá. Não, mãe. Tá falando que posso fazer agora. É tua vez. Mas até lá. Até lá. Bom, vamos ter que continuar criando base, né? Já que o Eduardo não tá se criando. Mas revoltar. Ah, não posso. Lá posso. Vai voltar em coelho, pode. Lá posso. Já que não tem quase nada em coelho, né? Vamos revoltar em coelho. Poderia atacar lá e revoltar. Eu tava jogando também. Tá, vamos revoltar em coelho. Tem que destruir as coisas de rato deles. Revoltar em coelho. Eles têm quatro. Se eles construírem mais um, eles fazem cinco pontos numa pegada. E aí, tu tem rato, né? Ganha um coelho lá também. Ganha um coelho lá também. Ah, eu demoro pra chegar ali. Rato, cara. Ainda mais se eu tiver que gastar duas botinhas. Vai pra lá. Me distribuir simpatia. Primeiro tu desliza. Não posso. Me distribuir simpatia. Desliza pra floresta, depois morre pra lá. Mas eu queria pegar coisas do sapinho. O problema é que se tu deslizar, tu não consegue levar meus filhos também. Criar não dá pra criar nada. Mobilizar. Eu vou até dar coisa pra criar. Calma, calma. Com certeza. Criar só tem esse equilíbrio de criar. Mas eu tenho, eu tenho, eu tenho. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui é inútil. Não, não, não. Ai, troca aqui. Pra eu fazer a coalizão, eu tenho que ter carta na mão ou só posso dizer? Pode pegar uma coisa ali no teu dia, né? Ó, em jogos com quatro ou mais, como esse, como malandro você pode formar uma coalizão. Eu vou treinar. Deixa eu. Com essa carta roubada. Treinar em rato. Podia ter feito isso. Não, treinar é lá. Podia ter feito isso aí, Fábio. Fazer como? Tira tudo. Olha, olha onde tá o meu mais próximo. Tira tudo, Fábio. É muita mão chegar até lá. É, pois é. Muita mão, não consigo chegar. Tô a cinco rodadas tentando entrar ali, né? Mas não vai. Vamos lá. Três coisas, então. Então, vamos mover. Vamos recrutar. Vamos organizar. Quantos pontos te dá? Eu ganhei um ponto. Nossa, Fábio tá engatinhando. A gente tá engatinhando, enquanto os gatos... Ruim, gatinho. Tá, tá. Corta depois isso. E é isso. Eu ganho três cartas. Três cartas. Muito bom. E o Flávio? Reanima três itens aí. Vamos ver o que eu vou reanimar. Vou reanimar um desse. Vou reanimar um desse. E um desse. Tô em coelho, né? Então, como eu tô em coelho, eu vou fazer aqui, ó. A espada na tocha. Vai querer um ponto ou duas cartas? Queria duas cartas. Então, pega aí. Quando a gente é aliado, quantas cartas tu gasta pra me ajudar? Três, será? Não diz, né? Acho que não pode, mas te ajuda. Pode. Eu vou ganhando pontos. Ó, recebe dois por ajuda. Dois pontos, tu diz lá embaixo. Dois. O que que diz na ajuda? Não diz nada sobre aliado, né? Acho que não gasta nada, então. Será? Acho que não. Tá. Eu já falei, vou deslizar pra cá, pra rato? Não, deslizar é no amanhecer. Fazer tarefa é no dia. Ah, então eu deslizo antes, eu devo fazer a tarefa. Mas aí tu não vai fazer a tarefa aqui. Tá, eu não vou deslizar. Fiz a tarefa. Fiz a tarefa. Vai ter que me ajudar pra conseguir outra bota. Eu vou caminhar ali até o Fabinho. Tem nome da carta que não é tropa. Não tá dizendo tropa. Eu gasto, eu dou uma cartinha pra ele só, né? Sim, sim. De rato. É sempre que ouça o jogador se mover, não é uma tropa. Não, é mover guerreiros. Ele não é um guerreiro. Não tô vendo guerreiro. Não tá nada escrevendo guerreiro aqui. Vai ajudar de novo? Sim. Não posso mover. Eu posso batalhar com o Fabinho. Pode. Mas ele tem que dar outra carta pra ele. Não tem problema. Dá outra ajuda e depois batalhar. Não precisa nem enrolar o dado, tá indefesa. Não, eu vou ajudar ele de novo. Caramba. Eu vou batalhar com o Fabinho. Eu não tenho rato. Ganha um ponto. Tira essa bagaça daqui. Cara. E eu vou fazer uma coalizão. Uhul! Me dá o passarinho. Qualquer um aqui. Qualquer um. Quer dizer. Daí agora é o seguinte. Com coalizão, esse teu negócio aqui, vem aqui pra mim. Tá. Porque nós é brote. Agora a gente tá... Se eu ganhar, o Flávio ganha. Cara, eu nunca joguei assim. Agora eu vou pro meu anoitecer. Nunca funcionou. Eu compro três cartões. Tá bom. Então eu vou me encher de bicho aí. Ah, agora são. Tomara que eles tirem coelho, porque coelhos estão fracos. E os cartões... Pássaro. Um, dois, três, quatro, cinco. É só eu que me ferro com esses pássaros. Ah, olha lá. Mas tem briga lá. Aqui não tem. Nas pontas não tem, né? Vai ter buruca. Não. Então, cinco. Seis. Ali. Lá. Mano pro pau. E o maior é do Fábio, né? O maior é do Fábio, porque ele tá defendendo. Muito bom. 3-0. 3-1. Tá bom. Vamos dar dois. Limpei os gatos. E um. Muito bom, Fábio. E o Fábio ganha uma... Não. Não, não ganha. Não removeu. Não removeu. Não removeu. Os Beards conta tudo agora, Eduardo. Assim. Eu esqueci que esse aqui fica... 6, 7... Só tem mais ali, ó. Só aqui, né? Uhum. E aqui? Aqui já era. Um ponto pra esse. Ai, Eduardo. E aqui? Me contrata, me contrata. Tudo indo ali. E aí. Não, ele dá, né? Limpei esses bichos. Vamos recrutar. Onde eles têm menos? Aqui. Não faz diferença. O segundo que eles têm menos... Pode botar 5 lá. É 3 lá no 10. Aqui, né? Porque não tem peça. Não tem construção. Ok. Então agora eles vão construir... Onde é que eles têm mais gente? Aqui? Raposa. 5. Perigoso, cara. Construir aqui. E agora eles vão mover pra onde tem mais inimigos. Mover e atacar. Primeiro dos menores, né? São só esses dois que vão mover. Uhum. Esse aqui move pra cá e ataca. E aquele ali morre pro menor. Que é o 3. Uhum. Não gostei. Esse aqui move pra cá. E acabou. Ele vai pontuar 4 pontos. E descartar a ordem. Caraca. 1, 2, 3, 4. Sim, olha. Tá cheio, ó. A gente tem que destruir. Serrarias e esses negócios aqui. Eu vou escrever uma serraria agora. Ah, o bule fica aqui em cima. Ah, sim. O bule é lá em cima. Caracoles. O que eu tenho agora? Eu tenho aqui. Esse ninho aqui. E esse ninho aqui. Cara, eu tô fraco na real. Vamos recrutar um monte, então. Daí depois o Flávio usa os meus carinhas recrutados. Vou botar aqui em recrutar. Só que o seguinte. Tá, agora eu crio, né? Vamos criar uma vez. Vamos criar o último negócio que tem aqui. Mais um pontinho pra mim. E agora não tem mais coisa pra criar. Vamos pro decreto. Eu recruto em coelho. Esse, o líder carismático, ele recruta. Dois. Então, eu vou recrutar dois em coelho. Recrutar dois em coelho. Vou recrutar dois em qualquer. Aí eu vou botar aqui pro Flávio poder se mover junto. Sabe porque eu vou deslizar, né? Mas aí tu desliza com ele. Ah, é verdade. Então, eu vou botar aqui. Caraca, que nada. E aí, agora é o batalho. Eu vou batalhar com o Flávio. Vai, Flávio. Zero, zero. Vamos ver. Agora vai dar. Agora vai dar. Agora vai dar bom, Eduardo. Agora vai dar bom. Agora vai dar a verdade. Agora tem que ser tipo dois, dois. Vai ser dois, um. Vai dar. Perde dois. Perde dois. Eu tenho que jogar na mega cena. Tá acertando esses números. E era isso. Eu vou pontuar um ponto. Mísero. Pontuamos um ponto. E eu vou ganhar uma garpa. Mísero. Miserável. Joguei. Beleza. Antes de mais nada. Revolts. Vai ter uma revolta lá. Aí, amigo. Revolta, finalmente. Imove esses gatos tudo aqui. E aquela ali? E esse aqui, ele ganha um ponto. Muito bom. Já vai diminuir um pouco. Segurar um pouco esses infelizes desses gatos. Quantas simpatias tu tem, raposa? Uma, né? Uma. Ah, só um carinha lá. E um carinha aqui, ó. O oficial. Mais um oficial. Quando tu bota, tu não pode. Eu acho que eu vou ter só três. Não sei porquê. Até quantas tu quiser. Beleza. Aí, ó. Um, dois. E três. É isso? É, uma simpatia de quase assim. Dois, três. Caraca. Tá. Eu vou gastar dois. Pra puxar simpatia lá. Tá. E ele te dá? Um ponto. E três. Pra puxar simpatia. Aqui. Aqui? Aqui, ó. Qual é a mais... Não, aqui. Faz aqui, ó. Porque aqui o Flávio vai limpar. Não, eu vou tocar aqui porque... Deixa eu ver. Aqui eu vou limpar. Falta... Não, aqui eu não vou limpar. Eu já tenho as três bases, cara. Aqui eu não vou limpar. Faz lá. Tá. Aqui te dá mais dois pontos. Não, eu não fiz lá, então. Eu fiz aqui. Tá, mas aí tu gastou o quê ali? Dois pontos. Tu gastou... Putz, mas não posso gastar ali, né? Verdade. Tem que ser lá. Ô, bosta. Não, não pode ser nem lá. Tem que ser ali. Tem que ser três. Tem que ser rato. Tem que ser no rato. E tem que ser uma mais, né? Porque tem cares guerreiro ali. Cadê o Coringa? Eu só... Tu gastou o Coringa com o... Com o amarelo aqui, ó. Não, mas eu tinha três desse aqui. Tinha três aqui. Eu não botei na mão. Tu gastou dois ali, cara. Não. Eu tinha sobrado três. Tava nesse cálculo. Tu botou aqui o Coringa. É que tu não deve ter calculado que tinha três guerreiros. Não, calculei que tinha três porque eu tinha que botar mais três para... Tá, tudo bem. Tudo bem. Voltamos então. Então volta os... Mas eu tinha três, cara. Dois pontos. Hoje não é que dava aquela simpatia? Sim. Isso aí. Fábio faz, mexe, remexe e faz vários nada. Quando a gente acha... Não, o Coringa vai fazer ponto. Agora ele vai ferrar com os gatos. Não. Mas eu acredito que ele... Não entendi o que aconteceu. Bom. Esse aqui parece um episódio de Tom e Jerry, tá ligado? Vamos lá. Gato, rato. Criar os anos de simpatia. Não, não. Você não tem nem o que criar aqui, praticamente. Só os efeitos das cartas. Ele quer criar as cartas. Você nem sabe o que ele tá querendo explodir. Cara, faltam cinco pontos para os gatos ganharem. Criar essa aqui na emboscada. Não. Tu tem quantos coelhos, Fábio? Pô, simbrio. Dois. Ele só tem... Tem dois coelhos. Carta na mão. Podia ter três. Uma raposa e um rato. Ah, eu sei porque ele queria botar simpatia. Sim, exatamente. Vai fazer chablau! Na verdade, eu tinha que ter botado aqui. Eu tinha três, cara. Não sei o que houve com a outra carta. Mas eu tenho botado na mão sem querer. É, pode ter botado na mão sem querer. Não tem três, cara? Tá, eu vou para mobilizar. Bota todas essas cartas ali. Agora ele fez um sermão lá, né? Chegou, fez uma reunião que juntou um monte de gente para a causa dele. Tem quase o baralho todo lá naqueles apoiadores. Treinar é botar a base, né? Então só pula. Treinar é botar no oficial. Então a noite vai ser... Vamos botar no oficial. É, para você ter mais ações de noite. Então vamos botar no oficial. E aí tu gasta. Vamos lá. Deixa eu ir no oficial. Isso aí. Vamos olhar. Tem cinco ações. Vamos ver. Ataca eles aqui, ataca eles aqui, ataca eles aqui, ataca eles aqui. Recrutar. Tá bem protegido aquele maldito castelo. Vou recrutar duas vezes. Porque não, recruta aqui, recruta aqui, recruta aqui, recruta aqui. Vou mover para cá e ataca eles. Não, não tem como atacar lá. Claro, porque não. Vou atacar aqui primeiro, que é o mais fácil para mim. Mas aqui eles fazem mais pontos. É. Que pena. Eu vou mover para cá. Fiz três jogadas. Recrutei duas, né? Aham, recrutou duas e moveu. Recrutei mais duas. Eu vou organizar. Vai ganhar dois pontinhos. Muito bom, muito bom. Vou recrutar novamente. Entendi aqui que tu vai fazer na próxima jogada. Vai revoltar ali. Óbvio. Mas vai revoltar. Você está aqui já. Eu reanimo cinco itens. Três mais dois, porque ele tem um chazinho. Um. Dois. Três. Aí eu compro quatro cartas. Eita. Quatro. Mano, maluco está rebelde. Ah, agora vem a carta boa. Finalmente, né? Nossa. Eu vou deslizar para a floresta. Por favor. Agora é a minha ação, né? Eu vou morrer. Eu vou... Arrumar. Arrumar a espadinha lá. E agora é como é só... Os perrengues. Vou deixar aqui, ó. Vai batalhar, né? Não tem o que fazer, mas... Eu vou... Eu vou ajudar os gatinhos. Vai ajudar os gatos ainda. Só que quando tu dá a carta para eles, eles marcam um ponto. Eu queria aquela bota, mas não vai ser... Eu tenho bota, cara. Tá, eu vou batalhar. Vira uma espadinha. O máximo de dano que tu dá seria quatro. Então rola aí. Só que não tem quatro do lado. Um. Ah, não. Tu não ganha ponto. Vai batalhar de novo. Mata esses bichos, cara. Por que ele não ganha ponto? Porque ele não ganha mais ponto. Estamos numa coalizão. Ah, é verdade. Fala de novo isso aí. Mas ia dar três. Ia dar um três, hein? Dois zero. Nossa. Melhor ainda. Nossa. E bate de novo. Bate de novo. E eu vou batalhar. Tem que rolar. Tem que rolar. Se você tirar zero, tu dá um extra só, né? Ó, mole. Matou. Show. Já segura eles. Eles só não podem tirar raposa. E não tomei dano. O ideal é eles tirarem coelho. E não tomei dano. Nada. Verdade. Não tomei dano. Verdade. Não? Tomou um aqui. Ah, não. Esse aqui é uma indefesa. Esquece. Não tomei dano. Esquece. Não, também dá. Muito bom. Muito bom. Isso aqui não me serve de nada? Mais as cartas na minha mão? Não. Só pra ajudar os parças. Mas eu não tô aí. Eu não tenho muita coisa boa aqui. Então tá. Então tá, então. Então eu vou abrir minha noite em C. Comprou três cartinhas. Um. Dois. Três. Tem que descartar. Até ficar com... Cara. Quem vê que vai dar um passo ali de novo? E os gatos vão fazer a festa. Falta cinco pontos. Ah, segurar esses bichos tá difícil. Aqui, ó. Cinco. E descarta um lá. Descarta até as três aqui. Um monte de coisa. Esse aqui vem pra cá. Então tá. A ordem dos gatos é... Coelho! 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 E eles vão batalhar com o doar. Vão batalhar aqui comigo. E com o Fábio aqui. Com o Fábio lá. É verdade. Espero que não dê tão bom. Primeiro lá com o Fábio. Vai tirar o maior. Tá bom? Tá bom? Show! 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 E é isso aí. E é aqui comigo. Nem vai tirar o gato. Nem vai tirar o gato. Vou recrutar onde eles têm menos. Vou recrutar onde eles têm menos. Aí. Que bosta. E aqui? Não foi tão bom assim. Não vai? Vamos construir onde eles têm mais coisas. Pra mim, pode ter 20 lá. Aqui, né? Raposa. Não, mas é onde eles têm mais em... Coelho! Coelho! Diz que eles conseguem construir em coelho. Aqui não. Aí contigo. Aqui também não. Eles não governam. Mas eles não governam. Mas eles têm que governar? Não. Não tem que governar. Tá bom. Obrigado. Tá? Isso foi interessante. Mover. Onde tem mais inimigos? Ah, que merda. Eu ganhei uma carta. Não, eles morrem só de coelho. Então, só dali. Ganhei uma carta. E é isso aí, cara. Eu vou ganhar dois pontinhos. Dois pontinhos e a gente tem que minar eles agora. Mas eu cerquei já. Sou eu. Eu limpei lá também. Eu tô com medo. Eu não limpei nada. Eu só cerquei. Eu vou limpar lá na raposa depois. Eu vou botar um mover aqui. E um construir aqui. Vamos lá. Vamos ver se consigo. Vou recrutar uma galera aqui. Dois por vezes. É, só pode recrutar aí, né? Eu tenho aqui também. Não posso botar mover aqui. Não pode mover para... Ah, não. Tem que ser mover D. Mover D. Ah, então vai dar ruim. Sério, meu louco? Porque eu só tenho raposa. O que você vai fazer de raposa? Recrutar em raposa? Não tem o que fazer, cara. Construir em raposa? Não consigo fazer nada em raposa. Porque você não vai poder mover... Não, não se preocupe com a raposa que lá eu limpo. Eu vou botar aqui, então. Porque eu vou dar tumulto, entendeu? Eu não consigo fazer nada em raposa. Vou botar ali, então, para poder batalhar. Que raiva. Você já recrutou? Já. Eu vou batalhar aqui mesmo. Fala o dado, fala o dado. Ah, que raiva, que raiva, que raiva. A gente devia ter feito o colisão com os ribeirinhos. Que ribeirinho? Não tem ribeirinho. Que raiva, cara. Vai dar tumulto. Vou perder dois pontos ainda. Quanto? Caraca, mas eu não tomou. Devia ter feito o colisão com os ribeirinhos. Eu tô mal de carta na mão, cara. Que droga. Esses líderes ruins aí. Devia ter feito o colisão com os ribeirinhos. E aí, o último líder que me sobrou é o... O líder, o construtor. Ignora o desprezo pelo comércio, agora que não tem mais nada para criar. Recrutar e mover. Pelo menos eu enchi de pássaro no mapa. Não, que vai fazer alguma diferença. Eu ganho um ponto e uma carta. Vai, Fabi. Ah, já tá com os gatos. Gente, mas lá. Ah, eu tenho uma péssima do tipo que eu senti agora, Eduardo. Não queria dizer nada, mas... O Fábio tem três coelhos. Não! Não! O Fábio tem três coelhos. Não! O Fábio tem... Eu cantei a pedra aí. Sim, mas eu não conseguia sair dali. Não tinha como sair. Não tinha como. Não tinha o que fazer. Eu só tinha... Vai, Fabi. Tá, raposa. Vamos lá. Faz o teu jogo, meu guri. Mesmo que eu odeie a aliança. Eu odeio a aliança. Como está, discrimindo simpatia. Mas ainda odeio os gatos. Primeira coisa, revolta. Eu não tenho como revoltar. Não? Não tem mais base. É verdade, é verdade, é verdade. Tem que destruir essas bases, então. Você quer aquele ataque que a gente faz ou os gatos? Os gatos, né? Então... Eu gasto dois. Vem pra cá. Não posso criar lá, né? Fazer o quê? Dá, porque é dois pontos. Agora eu gasto três, velho. Nesse gameplay a gente está mostrando como perder com o estilo. Não, eu dei muito azar de ter só a raposa na mão. Criar usando simpatia. Bom, primeiramente, né? Antes de mais nada... Vamos meter essa carta aqui! Ele vai criar isso aqui que ele tira todas as peças inimigas em clareiras... De coelho. De coelho. Dois, três pontos. Já está batendo em bicho morto. Bom, eu espero que os gatos tirem coelho, né? Eu devia ter... Ter feito a aliança pra você aqui. Cara, olha só. Depenou. Depenou. Literalmente, depenou os páscoas. Não, não. Um páscoa. Se eu ao menos tirasse esse aqui, eu voltava, podia botar um ninho e três guerreiros em qualquer lugar. Mas... Ok, né? Mas... Na verdade, tinha esse aqui ainda. Eu podia botar... Ah, agora já passou. Pode mover e batalhar, não vem, né? Podia botar outro negocinho aqui. Mas esse tu já usou, né? Que perda! Não, poderia ter botado ali. Não, sim. Mas já passei a... Eu disse o que tu já usou é... Marcou os três pontos que tu ganhou das construção? Ok, sabe? Mais três pontinhos, né? Três pontinhos. Valeu, obrigadão. E aí? O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora? Além de acabar com os meus pássaros, né? Queria ter milhados. Bom, já criei, né? Não preciso criar mais nada. Mobilizar. Mobilizar esses dois aqui. Aprenda não, mover. Agora vamos pro meu anoitecer. A gente vai perder pros gatos, não tem o que fazer. Tá difícil. Não! Só se ele tirar a coelha. Não, se ele tirar a coelha, a gente vai perder eles. Então. Calma, calma. Deixa o papo jogar. Muito. Eles não vão tirar a coelha. Eu peguei muito coelha na mão. Não, depois eu vou limpar eles agora. Vamos lá, então. Se tirar o rato, eles ganham também. É, três pontos que eu há já? Não, porque eles vão construir um, né? Droga, eu não posso largar isso aqui de mão. Vai, Fábio. Larga de mão e bote nos gatos. Ataca, ataca eles aqui. Esse Eduardo tá aqui, né? Ataca, ataca, ataca. Não dá ainda. Ataca pra eles coisar um ponto só. Tá, eu vou mover. Não posso recrutar ainda. É, então eu preciso perder bicho pra poder recrutar. Vou ver pra cá. Ataca, ataca. Mas tu vai, tu vai morrer todos teus bichos e não vai derrotar os gatos. 2-0, 2-0. Manda um 2-0. 3-1. Tá bom. Perdeu um bichinho aí. Agora... Agora... Eu vou... Mais três ações, né? Aham. Recrutar. Vou mover novamente. Mais uma ação. E vou atacar novamente. Ok. Mais duas. Mais duas. Tá louco. Vai. É louco, né? Tá muito louco. Tirei um. Ataca de novo. Ataca de novo. Tira os dois ou eu tento atacar o dado? Tem que jogar o dado. Tem que jogar o dado. Se tu tirar um... Se tu tirar dois, tu tira os três. Aham. Se eu tirar dois, eu tiro os três. Se eu tirar três... Tu te dá um dano extra quando é... Ataca de novo. Ataca, ataca, ataca. Ataca, ataca. Ataca, ataca. Ataca, ataca, ataca. É agora? Não. Ataca. Essa é a hora. É isso aí. Isso aí. Tira dois. Dois. Vai tirar esses dois ou vai tirar... Tira esses aqui que dá ponto, né? Esses dois dá um ponto. Dois pontos pro Fábio. Um, dois. E agora acabou, né? Compra o quatro cartas. Quatro cartas. E o Flávio ali em paz rapou. Jair, eu reanimo então cinco itens. Duas botas. Dois. Espada. Três. Bota a espada. Quatro. Bota a espada. Cinco. Cara, tem um monte de coisa do Fábio... Espalhadas por aí em defesa. Sim. Só que não tem como ir pra lá, né? Só o Flávio. Eu vou deslizar pra raposa lá embaixo, por favor. E... Eu vou batalhar... A primeira vez... Não vou tentar. Eu vou batalhar de novo. Agora não é hora de fazer isso. Que droga. Perdeu dois itens, hein? Tira as moedas. Aí. Ah, tu só pode batalhar mais uma vez. Quantos itens tu desvirou, cara? Cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Mas eu vou contar o que ele fizer de zero. Vai lá, vai lá. Batalhar, Ternor. Batalha, batalha, batalha. Tira um três aí agora. Mas... Que bosta! Nem vai tirar as coisas. Tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem com a gente, né? Tá me trollando, Joaquim? Que droga! Os bichos vão ganhar... Bom... Eu espero que eles tirem rápido. Eu esperava não. Vai marcar um pontinho só. Também esperava. Também esperava. Sabe que eu tenho azar nos dados. É tu não cantou antes de jogar, né? É verdade, é verdade. Só funciona com vocês. Fala o quanto que eu sei. Só funciona com vocês. Sacanagem, cara. E aí? Não vai fazer mais nada. Podia pegar uma bota dos gatos. E fazer eles ganharem. Não, não, não. Não, 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 não. Mas beleza. Beleza, vou comprar uma cartinha aqui. Cara, é agora que a gente vai descobrir, né? Que merda. Eles vão batalhar com todo mundo que eles dividem. Aqui. Vão batalhar com o Fábio. Agora é mel. Toma, trouxa. O Fábio ganhou uma cartinha. Não, não ganha. Não, porque não escreveu. E é isso aí. Vão recrutar dois onde eles têm menos. Pode escolher. Tem aqui, tem lá. E aqui. Lá comi ou lá. Vão construir onde eles têm mais raposa. Já era. Puts, 13. Já era. Raposa. E aí vão mover. Pra onde tem mais inimigos. Pode ir aqui. Pode até gravar. Aham. Um ponto pra eles. E é só ali que eles conseguem mover. Perdemos pra NFC. Isso é módico, né? Maldito aí. E aí eles vão pontuar quatro pontos. É isso aí. Acabou. Perdemos. Bueno, foi isso aí, pessoas. A gente perdeu. Os três perderam, né? Mas a gente perdeu mais pena na Fábio. O Flávio podia ter ganho. Se ele não acelhava. Se eu não tivesse ganhado. É verdade. É verdade. Passarinho, eu podia ter... Passarinho, cara. Eu nunca ganho de passarinho, cara. Poderia ter ganho. Ou chegado mais lá em cima. Mas também a zica foi forte aí. Foi forte, cara. 0-0-1-1. Os dados nos trollaram. As cartas nos trollaram. O Fábio nos trollou. Eu fiz o meu trabalho aqui, ó. O Fábio te trollou. Esse aqui é o meu trabalho. Tu se trollou aqui, ó. Me atacando aqui e perdendo todos os dedos. Não, não. A pior trollagem foi quando a gente tinha montado um exército. Bom, esse aí foi o RUT. Né? Eu jogo todas as facções na caixa base. Claro, os malandros... Os malandros, os gatinhos ali que malandrearam a gente. Não vem na caixa base, mas pode achar lá no Board Game... Board Game... BGG. É Board. Board Game Geek. E se tu gostou, deixa o like aí. Se a gente jogou errado, tu comenta aqui que a gente sempre joga errado esse pé. Se o Flávio roubou, comenta aí. Se o Flávio roubou, comenta aí também. O Flávio dá um bolso aí. E a gente se vê na próxima. Falou! Falou! Falou!